Descoberto originalmente em 2001 durante expedições no campo hidrotermal Cairei, no Oceano Indico, o caracol do vulcão, também conhecido como pangolim do mar, é uma rara espécie de molusco que habita regiões consideradas, por cientistas, como origem da vida, por apresentarem condições de existência quase impossíveis. O animal se destaca por ser o único ser vivo que incorpora ferro em sua concha, é um verdadeiro gladiador da natureza e aguenta temperaturas de até 400 graus. Habitante das profundezas entre 2,4 mil e 2,9 mil metros, o caracol do vulcão Chirisomallons com amifero, é um espécime peculiar que retira sulfeto de ferro de seu ambiente para desenvolver uma armadura que reveste e protege completamente seu interior macio. Além disso, a criatura se sustenta de bactérias, que são processadas em uma grande glândula que, depois, absorve substâncias químicas como a pirita, também conhecida como ouro do tolo, e gregita, ganhando novas cores e formatos dependendo da região em que vive. Essa propriedade é possível graças à combinação de íons de ferro e enxofre, presente em locais vulcânicos, permitindo que seu esqueleto sobreviva a altas temperaturas, alta pressão, forte acidez e baixo oxigênio nos ecossistemas, surpreendentemente adquirindo particularidades magnéticas próprias dos materiais que os compõem. Em maio de 2020, uma equipe de cientistas da Universidade de Ciência e Tecnologia de Fong Kong, HKUST, decodificou o genoma do caracol do vulcão pela primeira vez, e anunciou que 25 fatores de transcrição colaboram com a produção de minerais de ferro. Descobrimos que um gene, denominado MTP-proteína de tolerância ao meton-9, mostrou um aumento de 27 vezes na população com mineralização de sulfeto de ferro em comparação com aquela 100, disse o doutor Sandino Estudo. Esta proteína foi sugerida para aumentar a tolerância aos íons metálicos. Segundo os estudiosos, os moluscos da origem da vida possuem os mesmos genes presentes em lulas e ostras e surgem para impulsionar não apenas os estudos sobre a criação da vida em fontes hidrotermais, ou sobre a evolução do reino, mas também como uma potencial fonte de desenvolvimento para o setor industrial, já que a composição do animal poderia fornecer insights para a fabricação de armaduras e equipamentos mais existentes, e para remédios em potencial no campo da medicina. Atualmente, o caracol do vulcão integra a lista vermelha da AOCN como animal em perigo, sugerindo ameaça de extinção. Isso foi formalizado em 2019 devido à alta procura de pontos de mineração em alto mar, visto que os recursos minerais de sulfeto polimetálico, que se formam em abundância perto dos caracóis que vivem em fontes hidrotermais são valorizados por sua grande concentração de metais preciosos. Desde então, a espécie está em declínio acentuado nos campos Cairei e Salatier, distribuídos ao longo da cadeia central do Undico.